Contemplo o céu alto, deitado no reuvado, sinto-me enterrado no vazio. A minha mão à procura de uma direção dentro da sua mão, mas há tantos caminhos. Boca em flor, boca na fonte, lábios abertos ao horizonte, março não se esqueceu de chegar a tempo. Algemado pela lua na prisão das saudades, encontrei uma mensagem secreta no miolo do bolo lunar. Tanto uso o rosto que agora já me detesta, 56 anos depois o rosto tornado em máscara. No fundo do copo de vinho não encontrei o que tinha prometido, para a esquadra de polícia fui levada. O imperador come três refeições por dia, como eu, embora use a tigela de ouro e os pauzinhos de marfim. O além da montanha ainda é montanha, ou a arte de pintar o limiar do silêncio. Bem-vindos ao B de Barbário. A gente vai falar sobre a lenda montanha do Yao Feng, a convite da editora Moinhos, que publica o Poeta aqui no Brasil. Esse poema que eu li no começo, na verdade, são alguns poemas que estão no começo do livro. Mas eu queria, antes, começar falando com você sobre o Yao Feng, porque me causou um estranhamento quando eu peguei esse livro pela primeira vez, porque a editora Moinhos tem o costume de colocar na capa os tradutores. E o Yao Feng é um poeta chinês. Então, na hora, bati o olho e falei, nossa, tiveram um erro muito grande, porque esqueceram de colocar. E aí, depois, eu fiquei muito surpresa, porque eu nunca tive passado pela cabeça essa possibilidade, que, na verdade, é bastante óbvia quando a gente para para pensar. Mas o Yao Feng é um poeta chinês que está em Macau, que nasceu e reside em Macau. Então, a sua língua primária, a sua primeira língua, é o português. Então, a gente tem uma oportunidade, que eu considero muito única, de conhecer a poesia de um autor chinês na língua original. Para quem não fala chinês, e mesmo que fale, não sendo a nossa primeira língua, já tem algumas perdas ali na nossa própria tradução. Então, eu já achei sensacional essa possibilidade e essa experiência. Depois, eu acabei dando uma folhada no livro e percebi que ele é dividido em três partes principais. Os poemas são divididos em três partes, que é o minúscula. Todos esses poemas que eu li para vocês são os poemas de minúscula. Eles são divididos em mini poemas e são exatamente 44. Depois, a gente tem a segunda parte, que pessoalmente é minha favorita, que chama Indicativo. E, por último, a gente tem Foco, Fotografia e Poesia, que é uma partinha que, de fato, a editora trouxe algumas fotos que são selecionadas, evidentemente, pelo poeta. E os poemas dialogam com essas fotos. Então, por exemplo, esse aqui chama Ordem. E a foto está aqui. Todas elas são em preto e branco, mas, pessoalmente, fica mais fácil de ver o que cada foto está retratando. E muitas delas são fotos bem simples, fotos de detalhes, que eu acho que acaba indo de encontro com uma coisa que a gente acredita muito e que a gente vê na literatura asiática, que é essa atenção às pequenas coisas que, para a gente, passa muito batido, que não faz parte da nossa cultura dar atenção ao que não é central, né? E que eu acho que é uma das grandes virtudes, na verdade, de toda a produção literária e imagética da Ásia, que é conseguir prestar atenção nesses detalhes como nós não prestamos, né? É, de certa forma, o nosso yin-yang. O que eu gostei desse livro é porque ele me surpreendeu, né? Aqui eu falei para vocês da atenção aos detalhes, que é algo que, de certa forma, a gente espera de livros que vêm, né? Da Ásia, do Oriente. Mas existem muitas coisas que acabaram quebrando um pouco essa minha perspectiva. Eu só conheço a poesia de dois outros poetas chineses, que é o Gid Magia e o Beidau. E eles, de certa forma, dialogaram um pouco mais com o que eu esperava. Os dois falavam muito de tradição, muito da natureza, muito desses detalhes. E, apesar de serem livros de poemas muito bonitos, eles acabaram entrando muito pouco em conflito com as minhas expectativas. O que não necessariamente é bom ou ruim, mas aconteceu. E o Yao Feng talvez se destaque entre esses dois poetas para mim exatamente por confrontar algumas dessas minhas expectativas. Ele tem um humor afiado nas suas escritas que me chama a atenção. Então, por exemplo, eu tenho um livro, um poema aqui, logo no começo, que chama Um Bebê no Formol. Que é assim. Abandonado no formol, frio, inchado, pálido, não conhece sequer a liberdade de apodrecer. Os teus lábios entreabertos, como se apelasse pelas primeiras lágrimas. Nas tuas mãozinhas, mas quase não tem linhas digitais. Sem liberdade para apodrecer, faz com que me sinta satisfeito com a vida. Ó liberdade, liberdade de que te privam, eu é que a tenho. Pô, eu bati o olho nesse poema, assim, eu até li umas duas, três vezes, porque eu acho que ele tem uma força, né? Um debate sobre como, de certa forma, a nossa liberdade de fazer o básico, que é caminhar em direção a essa morte, a esse apodrecimento. Até isso nos foi tirado pelo sistema em que a gente vive, né? O sono nos é negado, o parecer com a nossa idade nos é negado por mil procedimentos estéticos, mas nem o apodrecer, aquele feto tem direito a. E ele vai mexer nesse vespeiro que é justamente falar de um feto, que é algo que a sociedade tem muita dificuldade de lidar. É um grande tabu, a gente vê pelos debates ao redor do aborto legal, seguro e gratuito, em países, né? Recentemente foi revogado nos Estados Unidos, um grande retrocesso. E ele mexe com isso dentro de um lugar que a gente costuma ver como sagrado. Então, é interessante, né, que o tema do tabu esteja reproduzido aqui no lugar que é visto como sagrado, que é o da arte, da poesia. E ele mostra pra gente que a poesia nada tem de sagrado. É uma arte maravilhosa, eu amo, sou apaixonada por poesia, mas ela precisa estar ao acesso e no debate público, né? Precisa estar conversando com a pessoa e com o leitor. E aqui não é uma questão de hermetismo ou não, mas é uma questão de discutir o quanto a gente acha que a poesia tem que falar de coisas lindas e belas, né? O Ferreira Goulart mesmo fala, não há vagas, né? No poema dele, não há vagas, ele reivindica esse espaço do cotidiano na poesia. E eu acho que é esse o tipo de poesia que eu gosto de ler. Ao mesmo tempo, eu acho que ele aborda algumas questões que são esperadas da gente, quando a gente já tem algumas leituras asiáticas, como a questão da pátria. Mas ainda assim, eu acho que ele faz isso de um jeito que difere um pouco do que eu estou acostumada a ver. Na página 34, tem um poema chamado Na Minha Pátria, e ele diz assim, Na minha pátria, a porcelana tem mais de dez mil formas, mas qualquer delas é tão frágil como a incurável ferida. Na minha pátria, todas as sedas são pele macia de água, tecida pela morte dos bichos da seda, no inumerável cair das folhas. Na minha pátria, quase todos têm ao peito um bule de chá, mas o chá tão milenar, mesmo em gesto de alquimista, raramente se bebe em tranquilidade. Então, ele não está falando da pátria como algo idealizado, ou de certa forma reverencial aos costumes ancestrais. Ele traz essa pátria para mostrar o que existe de farágio, pútrido e intranquilo nela. São exatamente essas três características que são trabalhadas nas três estrofes do poema. Então, o Yao Feng sempre quebrava as minhas expectativas, mesmo quando parecia que ele estava indo de encontro a elas. E eu acho que algumas poesias dele, inclusive, elas são pensadas como respostas, né? Acho que muita gente conhece o poema Mar Português, né? Ó Portugal, quantas tuas lágrimas são lágrimas de Portugal. E aí fala das mulheres que choraram ao ver os homens partirem, e termina com aquela frase, valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. E esse poema, ele se referencia principalmente à ocupação de outros países na época das navegações portuguesas. Então, de certa forma, era um privilégio português, né, de ter esses heróis e tudo mais. Mas, enquanto isso, a gente estava vendo, na verdade, a violência contra as colônias. E aqui tem um poema dele bem curtinho, chamado Mar de Lágrimas. E ele diz, ao seu mar de lágrimas, quantas pessoas foram cada um com uma colher? Também fui, para ser um peixe. Então, acho que aqui é quase uma quebra de expectativa nessa ideia de contribuição e liberdade, que ele faz em diálogo com a ideia do mar português, né? É um mar de lágrimas o que traz os portugueses a qualquer espaço colonizado por Portugal, né? Mas aqui, ele, numa frase muito simples, num debate bem curto, eu acho que ele traz uma retórica muito interessante, ainda que muito sutil. Eu gosto muito dessa sutileza, ainda que seja talvez o livro chinês de poesia que eu li menos sutil de todos. Eu acho que ele ainda carrega algo assim, pelo menos para os nossos parâmetros. E existe até algumas questões e alguns elementos que são recolocados e reaproveitados aqui dentro da literatura do Yao Feng, e que eu gosto muito. Uma delas são as unhas. Ele fala muito das unhas, ele se refere muito a elas e usa elas em muitos dos poemas. Mas eu acho que o primeiro poema em que eu percebi essa apresentação das unhas é um poema em que parece, inclusive, que ele está introduzindo o próprio símbolo que ele utiliza depois. É quase como se esse poema pactuasse com o leitor que esse símbolo vai existir em outros lugares e o que ele significa aos olhos desse poeta. Então, esse poema tem no página 49 e chama No Hospital Santa Maria. Debaixo do lençol branco, deu-me a sua mão, cujos dedos, compridas e murchos, têm unhas pintadas de verniz, como flores de ameixieira iluminando os ramos do inverno. Essas unhas, essas flores, foram cortadas uma vez após a outra, mas voltaram sempre a florir. Embora marginalizadas pelo corpo, mantêm-se sempre limpas e formosas, mesmo aqui, nesse hospital nacional, convertido já no centro da sua vida. Aperto-lhe a mão e sinto palpitar do pulso. O sangue corre para a ponta dos dedos e volta ao coração. Lembro-me do que escreveu num dos seus livros. Num corpo morto, as unhas são as últimas a apodrecerem. Então, ele fala muito desse ruir, desse apodrecer dos corpos, da vida, e essa é uma temática que me encanta muito, né? Então, quando ele fala dessa unha como talvez o último bastião de resistência no corpo humano, ainda que seja curioso, porque a unha é feita de material morto, né? Mas ela, de fato, continua a crescer quando a pessoa morre. Então, existe ainda uma suspensão da parada de eventos no corpo humano. E é, então, muito bacana como ele vê essa existência das unhas, de uma forma muito contemporânea, né? Invernizadas, pintadas, limpas, ainda que num momento pesado da vida, como a permanência num hospital. Uma coisa que também me chamou muito a atenção e vale a pena comentar é que eu estava lendo esses poemas e eu estava gostando muito. Foi uma leitura muito prazerosa, que eu recomendo muito para vocês. Eu, inclusive, quando recebi o convite da Guindas, não vou mentir. Eu fiquei meio receosa de não gostar, porque a poesia asiática, de modo geral, apesar de eu gostar de algumas coisas, eu sinto que muito pouco eu consigo acessar. Então, eu estava com esse receio e até fui ler muito cuidadosa. Só que eu acho, de fato, que essa pátria da língua portuguesa que a gente divide com o Macau faz com que muitas das simbologias e pensamentos sejam muito próximos, né? Então, por mais que exista essa delicadeza, essa relação patriótica diferente, a gente divide muitos outros significados que talvez a tradução não carregue quando feita, e não por falta de excelência dos tradutores, mas porque é inerente da tradução alguma interpretação. E aí eu percebi também, que foi um susto quando eu me dei conta, eu já estava lá para o meio do livro, o quanto, inclusive, o português de Macau, ele se parece mais com o português brasileiro do que o português de Portugal. E aí eu vou arriscar a dizer que ele também parece mais com o português paulista do que com o português gaúcho, português nordestino, português, sei lá, de qualquer outro lugar, assim, pelo menos dos que eu me recordo, né? Porque ele tem o uso de artigos, ele não fala em tu, mas, enfim, é muito interessante acompanhar essa estruturação da língua do outro lado do mundo e tão próxima da gente, e criando versos tão bonitos como o Yao Feng faz aqui. Então eu fiquei muito contente de ter sido chamada para falar desse livro, e espero conhecer mais da obra desse autor. Mas para isso vocês têm que ir lá, ler o livro, porque daí demonstra o interesse. Aproveitem de verdade, eu fiz muitas marcações aqui, como vocês podem ver, é um livraço. Mais um da curadoria da editora Moínos. Muito obrigada pela confiança da editora em me chamar para fazer esse publi aqui para vocês. Queria pedir a todo mundo que está assistindo, dar um apoio aí, dando like aqui para distribuir esse vídeo na plataforma do YouTube, também se inscrevendo no canal, clicando na bolha com o meu rosto que vai aparecer aqui, ou na... escrever sim vermelho aqui embaixo. Mandar um beijo grande para quem chegou até o final. Espero que vocês tenham gostado, inclusive, das leituras dos poemas. E também dar um beijo especial aos apoiadores do B de Barbari no Catarse. Os nomezinhos vão aparecer aqui no final do vídeo. Se você quiser que seu nome apareça também no próximo vídeo, é só apoiar financeiramente no catarse.me barra B de Barbari. É isso, gente. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.